Então galera, bom, se inscreve aí e compartilha. Tá galera, esse vídeo que vocês quiserem fazer é porque, na outra noite que eu fiz, e no dia que vocês quiserem fazer é o outro sucesso, faltou alguma coisa que eu queria falar aqui. De como eu consigo ganhar muitos inscritos. Tá, esse é o vídeo que é muito fácil, vou até beber um chá aqui. Vou tirar a piada. Ai, essa é uma boa dica, tá. Vocês gostaram de ir a piada? Não? O problema é que eu vou fazer no meu jeito. Então, o primeiro jeito que você tem aqui, a única dica é que você tem que pedir vocês compartilhar. Porque se eles não pedir pra compartilhar, compartilha com qualquer pessoa. Com os amigos da escola, porque os amigos da escola vão ver esse vídeo e vão gostar, talvez. Aí eles vão se inscrever. É. Mas também, então, outra dica que eu vou contar aqui é pedir pra eles se inscreverem. Ou você pode pedir pra sua família se inscrever no teu canal. Vocês acham que essa dica é muito boa, né? Se inscrever no teu canal pra falar. Então, se inscreve e compartilha.